Eu tenho 30 segundos pra pedir desculpas em nome da Globo. Desculpa fazer seus amigos entupirem o seu feed só com um post do meu bebê. Desculpa pelo Rodrigo Ibors fazer você se sentir um merda no Instagram. Desculpa pela sua mãe tentando adivinhar pela milésima vez quem é o Máscara de Singer até na reprise do Multishow em qualquer hora do Google Play. Desculpa por Tata Werneck falando coisas descatalógicas enquanto você jantava. Com 4 anos eu comia cocô. Desculpa pelo vizinho gritando GOOOOOOOL antes porque o sinal do jogo chegou primeiro na casa dele. Desculpa pelo adolescente engajadão mandando matéria do G1 no grupo da família. Desculpa pelo corte mal feito que você fez de cabeleireira da cabeleirela, Leila. A Globo tá com você onde você quiser. Desculpa mas meu tempo acabou. Não fala nada.